Dos transportes de boiada Ao lado de uma peonada Meu arrei o pantaneiro Com meu laço e o xinxão Em cima do meu mulão Pegava boina emboscada No recanto perigoso Atento como vigia Quantas vezes também seguia Na puladra da boiada Recordo meus companheiros Daquela lida bravia Dos transportes que eu fazia Das bandas do Araguaia Pegando o boi barbatão Com a roja da destreza Já fiz mais de mil proeza No lombo da mulabaia Parece que estou vendo O cair das tardezinhas Pedraços da vida minha Hoje vivo a recordar Das madrugadas cheirosas No início da jornada O grito da peonada Eu me arranque a repicar Ganhei por recordação Um lenço branco bordado De quem já fui adorado Lá nas terras paraguaia Assim fiquei conhecido Em todo o chão brasileiro Como o rei dos estradeiros O peão da mulabaia O peão da mulabaia Obrigado.